Música Hoje é o primeiro dia da retomada econômica na cidade. Uma volta para comerciantes e empresários com medidas rígidas e obrigatórias. Entre elas, o uso de máscara, distanciamento social, a higienização constante e a aferição da temperatura. As regras estão sendo fiscalizadas pela Prefeitura e pela Polícia Militar. As multas são de R$ 10 mil, com estabelecimento aberto, sem permissão e R$ 3 mil para os locais que não cumprirem as medidas de prevenção contra a Covid-19. Música Entramos aqui, é uma galeria de várias lojas, inclusive com uma lanchonete. Nos deparamos, então, com uma série de cadeiras e mesas. Essas cadeiras e mesas serão retiradas. Temos também a orientação de dispensar o de álcool já nos dois corredores. Música Todas as dúvidas vocês nos esclareceram. Eu não sabia que podia provar roupa, mas eu sabia que tinha que vir com máscara. Comprei essa máscara também, que eu acho muito importante para quem não usa óculos. E acho também importante a gente passar para os clientes a segurança, nossos cuidados. Senão a gente vai perder tudo o que nós fizemos até hoje. Música Mesmo sendo o primeiro dia do cumprimento do decreto, nós verificamos, inclusive com o pessoal da saúde, procuramos orientar e as pessoas já imediatamente se prontificam a regularizar. Desde o início da pandemia, nas operações de fiscalização dessa força-tarefa, já foram feitas cerca de nove multas, altos de infração. E intimações já foram feitas cerca de 130, até a presente data. Música Música Música